de Jaguarim. Um carro bateu no poste. O motorista disse pra polícia que tentou desviar de um outro carro pra evitar uma batida de frente. E aí, ao tentar fazer essa manobra, bateu no poste. Ele ficou ferido, foi socorrido pelo SAMU. Não recebemos a informação sobre qual hospital ele foi levado. Mas estava consciente. E aí ele pôde, inclusive, explicar, né, como é que aconteceu esse acidente aí, também no bairro de Jaguarim. Tanto dois acidentes hoje de manhã lá no bairro de Jaguarim, na capital. Por favor de acidente. Bora ver como é que está.